Ok, guys. Conversation class. Vamos fazer hoje uma dinâmica um pouco diferente e a gente vai ver técnicas de como a gente está usando o nosso tempo para estudar e como a gente pode usar isso da melhor forma possível e que ferramentas a gente tem à nossa disposição para aproveitar ao máximo tanto o curso, o que o curso oferece, como a rotina da gente, o que a gente pode fazer para poder aproveitar o tempo de lazer também como forma de estudo, além de apenas estar se divertindo, mas sim aprender alguma coisa com isso. Primeiro eu vou perguntar a opinião de alguém aqui que quem estuda além do que o curso oferece? procura alguma coisa além do que está no livro, na plataforma, no conteúdo das atividades? Quem é que vai atrás de mais coisas além? Poderia começar contribuindo com essas informações para a gente hoje. Pessoal, tudo bom? Se ninguém conversar, eu vou perguntar a dedo aqui. Ok? Qualquer coisa. Posso contar um pouco também sobre como eu cheguei no nível de inglês que eu tenho hoje devido às minhas próprias experiências, né? Acho que seria bom eu compartilhar primeiro, depois a gente vai de um em um para cada um e se familiarizando. Bom, eu, desde os meus... O primeiro contato com o inglês foi a partir dos meus oito anos de idade, quando eu comecei a estudar na Fundamental, na escola particular que eu estudava. E, basicamente, era aquela coisa que sempre tem, cara. É verbo to be, a gramática ali, sempre presente, o cronograma da escola, as coisas que eles ensinam para você, que fica repetindo todos os anos e tal. Tem lugar que varia um pouco, tem lugar que não, mas, basicamente, é aquele beabá que sempre oferecem para a gente, né? Ah, a gente aprende o how are you, I'm fine, vai para o verbo to be, aí fica no verbo to be, aí vai para o present simple, aí fica lá o present simple para sempre, daí você fica matando ele, aí depois eles vão, mudam gramática, vai para o passado, vai para o futuro, e por aí vai, né? Aquela gramática estruturada, regrada, que todo mundo te ensina, e você fica estudando por anos e anos e anos e anos e acaba, né? Acaba que você, a forma de estudar, às vezes, não bate com a forma que você gosta de aprender, a forma que você se acha mais interessado, então, isso faz uma muita, muita diferença, né? Faz com que você não aprenda da melhor forma que, para você, funciona, né? Aí o pessoal fala, nossa, mas a escola não ensina direito, isso, em certas partes, é verdade, porque a gente acaba que tem um modelo que funcionou um tempo atrás, mas que funcionou há muito tempo atrás, e a gente não tem mais essa mesma estrutura de aprendizado, né? Cada pessoa tem uma forma de aprender que varia. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando estudo, eu gosto de ver vídeos sobre o assunto, eu sou uma pessoa que aprende muito na questão de ouvindo as coisas, absorver a informação nesse sentido, do que realmente lendo e escrevendo. Para mim, ler e escrever o tempo todo sobre um determinado assunto é amassante, me cansa muito, e não é tão proveitoso para mim, né? Então, eu gosto de algo mais audiovisual, algo mais intuitivo, para mim funciona, né? Pode ser que, por exemplo, para o Ariel não funcione dessa forma, pode ser que para a Thierry também não funcione dessa forma. Tem gente que, para poder aprender a fazer algo, seja inglês, seja matemática, seja português, seja qualquer que for o assunto, a pessoa tem que pôr a mão ali, tem que sentir aquilo, tem que ver que aquilo lá é palpável, que nem, vou dar um exemplo, vou ensinar vocês o vocabulário sobre coisas que tem na nossa cozinha, né? Ao invés da pessoa só chegar e mostrar imagens de, ah, isso aqui é uma panela, isso aqui é um forno, isso aqui é uma mesa que tem na cozinha e tal, ela vai, ela leva figuras impressas, papel que a pessoa pode pegar, leva jogo da memória, leva quebra-cabeça, entendeu? Coisas que as pessoas vão ter que interagir com aquilo, elas vão ter que pegar essa, essa, esse conteúdo que está sendo passado e ver que aquilo é realmente palpável, né? Então, assim, para mim, eu não gosto tanto dessa questão palpável, porque para mim não funciona, me cansa, né? Como também tem pessoas que aprendem mais somente ouvindo. Eu tenho um aluno que você percebe, você percebe pessoas que aprendem mais ouvindo, que elas, geralmente, quando elas estão estudando e tal, ou elas estão olhando para o nada, mas sempre com o ouvido em direção a você, te escutando, elas, geralmente, não olham diretamente no seu rosto, no seu olho, quando falam com você, elas olham um pouco atravessados, até que ela não está falando com você diretamente. E eu percebi isso, que eu tive dois alunos dessa forma. E você tem que ter um tom de voz certo para isso, porque senão irrita, porque senão dá um treco. eu percebi, porque na época eu era um pouco mais inexperiente em relação a isso, ele chegou para mim durante a aula e tal, ele chegou para mim e falou assim, teacher, seguinte, não traz tanto joguinho, tanta coisa assim, porque eu não consigo aprender dessa forma e para mim está ficando chato. Eu fiquei assim, por quê? Sendo que o método que eu estou dando aula, que eu fui ensinado a dar aula nessa escola, funciona assim. Aí eu fui entender, porque daí eu tive um treinamento depois com o meu coordenador e ele falou para mim, olha, certas pessoas não conseguem nessa forma, então você tem que variar. Daí foi onde eu entendi, putz, ele não olha no meu olho, ele não tem contato direto com o coleguinha quando ele fala, ele está sempre com a lateral do rosto atenta ali. Aí eu já saquei, mano, como que ele vai aprender? Música, vídeo, aula, é com, que treina mais a audição e a pronúncia dele, que ele vai ter que dar uma, vai treinar, ele vai decorar uma parte, vai repetir. Então, assim, para ele, a forma de, apenas imagem, apenas tato, não funciona tão bem. Tem que ser algo mais sonoro, algo mais agradável aos ouvidos. ok? Então, isso é bem, bem bacana. Então, cada um tem a sua linha de aprendizado com mais afinidade. Alguns são mais visuais, outros são mais para questões palpáveis e outros por questões auditivas, ok? Então, assim, para alguns, um método pode ser totalmente maravilhoso, para outros pode ser um pouco entediante. Aí que cai a questão, o que que a gente faz além da metodologia, além do curso, né? como que a gente faz para absorver o conteúdo, para praticar aquilo que a gente viu. Eu, conforme fui estudando na escola e aprendendo a gramática que a escola ensina, eu fui uma pessoa que não saía tanto de casa para brincar, eu brincava mais na rua ali, até a esquina, mais ou menos assim e tal, ou então ficava em casa jogando videogame, que era em inglês na época, né? Então, assim, o pouco que eu aprendia, eu pegava, eu praticava no videogame, pegava um dicionário, ficava lendo, 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 procurando entender o que estava acontecendo, porque senão eu não progredia naquilo que eu gostava de fazer. Então, isso me ajudou bastante. Gostaria de perguntar para algum de vocês agora sobre algumas coisas que vocês costumam fazer para esse estudo que vocês fazem, né? Além das aulas, né? Se importa, Thierry, de começar com a sua experiência para a gente conversar hoje? Hello! Hello! Hello, hello! Are you okay? That's okay. As pernas estão tremendo, mas tudo certo. As pernas, né? Foi bocadinho hoje, né? É, pois é, porque eu não quero ir amanhã, porque amanhã é dia de velozes e furiosos. Ah, boa sorte. Eu tenho um card de pós-aula aqui depois de fazer. Agora? Depois da aula? Vai só nos energéticos aí. Não dove, desvaia. Não dove, desvaia. Eu ainda nem comprei. Desvaia, não faz três dias já. Está maravilhoso. Senhor, ainda vou comer. Então... Nossa, minha vasta experiência. O que é o pré-treino? O meu pré-treino foi um super cofre e uma banana. É isso que está na minha barriga até agora. Eu estou cheio, eu estou de olho lá na cozinha já. Olha só. Se mudar o microfone e ficar distante, a gente já sabe que está comendo. É tipo isso, mais ou menos. Mas aí eu levo o laptop para a cozinha, porque senão vocês vão ficar me chamando aqui e eu não vou estar aqui. Importante. Então, foi... O primeiro contato mesmo foi em escola. Eu acho que a grande maioria tem, né? Na escola, o famoso verbo to be, né? E, na verdade, como a gente começa a ver na escola, para a gente olhar aquilo como uma matéria, como português, inglês, português, matemática, você tem que estudar para passar. Então, você não tem aquele entendimento... Estudar só para fazer aquele teste. Exato. Você não tem aquele entendimento que aquilo ali realmente é uma língua, uma cultura e que pode te abrir portas, né? Para o futuro em várias áreas que você quiser. e faça batido também. Depois que você faz aquilo ali, você não grava, você não lembra, você não... Porque você decorou, mas você não entendeu, né? O grande problema... Eu melhorei muito quando eu passei a entender e parar de decorar. Foi quando eu voltei agora a estudar, né? Eu falei que estava na... Era uma das coisas que estavam na minha lista que eu queria fazer. Aí, pesquisando, eu achei o curso e aí falei, ah, vou testar, vou ver como é que funciona. Não sabia como é que ia ser, porque você estava acostumado a ter aula com as pessoas, né? E não só online, né? Porque você praticamente estuda sozinha, né? Tem uma ou outra coisa, né? Você tem que ter sua disciplina, né? É, exatamente, exatamente. Eu dei até uma acelerada agora porque eu estou... Para poder pelo menos terminar logo o 3 e começar logo o 4. E... E, tipo assim, de vocabulário em si, você aprende muita coisa. Não tem como, não. Porque é muito... É a base da repetição, né? Você repete tanto... Você vai escutar o que você ficou lá escrevendo na gramática, você vai escutar aquilo no listening. Não sei se vocês repararam, mas é a mesma frase, só que eles só alteram a coisa. Na gramática... Um contexto outro, né? Para você poder ouvir aquela palavra que você viu antes. É. Aí, quando você começa a escrever, 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 que você pega e compara com o vocabulário ou com a parte do gramatron, você vê que são as mesmas frases, que só trabalhar das maneiras diferentes, mas para fazer dentro do mesmo contexto, né? Aí você começa a entender algumas aplicações de algumas coisas, né? Porque aquilo entra aqui, porque o verbo... O que, finalmente, você não para para ver é igual uma sintaxe, né? Igual o português, né? Você vê lá, tem um verbo oculto, tem o sujeito, tem o adverbo. Você começa a entender o que que fica o quê, por que cada um entra em algum lugar. E na escola, você não liga nada. Na escola, ninguém ensina isso. É só para você passar mesmo e foi, entendeu? Então, quando as coisas começam a fazer mais sentido... Aí você começa a entender um pouco melhor. Anota isso aqui, que isso aqui cai na prova. Olha, isso aqui é importante, que isso aqui cai na prova. Exato. E você fica achando, tem que entender aquilo ali. Pois é, e você não entende o porquê. Você tem que ter aquilo ali, você precisa daquilo ali, mas você não sabe o porquê que você precisa daquilo ali. Entendeu? Então, você entender o porquê que você está lendo, começar a fazer associações e tal, é que faz você aprender aquilo, fazer mais sentido na sua cabeça, você não conta com poder aplicar aquilo, né? Por que que acontece? O que que foi para mim, no caso, né? Eu tinha uma utilidade para o inglês, querendo ou não. Eu tinha um motivo para querer entender aquilo, né? Se não, não passava da fase do videogame, né? Quando você tem uma motivação, um objetivo a ser cumprido devido àquilo... Dá um impulso, né? Exatamente. Te dá um... Um gás para você poder estudar aquilo. Não é só por causa da prova. Entendeu? Eu quero, porque eu quero entender o que está acontecendo. Não é à toa que eu vou ficar aqui na frente da televisão por duas horas e não vou entender o que eu estou fazendo. Vou ficar aqui apertando o botão à toa. Entendeu? Tem que fazer sentido. Eu tenho que ter uma desculpa pela minha mãe. Entendeu? Eu tenho que falar, mãe, não, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Não é só perder de tempo, não. Entendeu? Então, assim, claro que não foi esse o motivo. Eu estava me divertindo, mas, assim, foi tão natural, foi tão, assim, foi vivência, né? Não foi algo maçante, tipo assim, estuda, entende, porque se você não entender, você não passa. Entendeu? É, e é diferente quando você tem que estudar por obrigação ou quando você está estudando porque você quer, né? Tem uma grande diferença. Você costuma fazer o que além do curso para estudar, Tia? Cara, eu tenho visto as séries, né? Algumas séries eu escuto só ouvindo, outras séries eu escuto só, eu boto só na legenda para poder, porque tem palavras que às vezes eu escuto, eu não sei escrever. Aí eu fico treinando isso. e aí faço as aulas aqui e tento sempre ficar olhando alguns vídeos, né? Aqueles youtubers que você já até passou uma vez. Aquele site também, que agora eu esqueci, que você coloca lá até o nome, você bota até os videozinhos. Play Phrase? É, esse aí, esse aí. Sim, esse é bom. Aí eu poderia até fazer mais coisas, mas também não dá tempo, né? Eu fico encaixando, né? É acordar, é pro trabalho. Todo mundo só tem 24 horas, não tem como você... Pois é. E eu... Ser adulto, cozinhar, trabalhar, pagar aluguel, fazer tudo e... E tipo, os meus dois cadernos, tanto aquele mais fininho, que é o de exercício, né? Ainda escolhe o meu caderno mesmo, que é o que eu fico passando e escrevendo, os vocabulários escrevendo as coisas, eles já ficam lá no trabalho, porque eu passo mais tempo lá do que em casa. Exatamente. O mais grosso, não. Aquele que é o mais grosso não tem como levar, porque ele é muito pesado. Aí aquele fica mais em casa. Ele é pesado. Aí aquele é complicado. Mas aí eu pego ele no final de semana, aí normalmente eu faço os exercícios que eu já estudei durante a semana lá. Aí eu deixo lá, porque senão eu ia levar muito mais tempo pra poder fazer as coisas e evoluir, porque é o lugar que eu mais fico lá. Então toda vez que eu tô, que não tem ninguém perturbando, que eu tô lá, eu ligo lá, já deixo lá, já tá, o caderno já fica lá. Eu só trago pra ele pra casa na sexta-feira, que aí sábado e domingo é o tempo que eu tenho. Aí volto com ele de novo pra lá. Aí eu vou fazendo isso. Bom, bom. Aí vou me equilibrando desse jeito. É, porque a gente tem que facilitar, né? O que a gente não facilita, a gente desiste. Ah, isso é verdade. Anotem isso, gente. Anotem isso, porque é pra vida, cara. É real. É real. É pra vida isso. Quando você quer tornar algo frequente na sua vida, algo que você quer fazer todo dia, ou então a maioria dos tempos da sua vida, seja ir pra academia, fazer uma atividade física, seja comer direito, seja estudar, ler um livro todo dia um pouquinho, facilita isso, facilita. Pega, deixa perto da sua cama, você vai dormir, o livro tá do lado, é só você esticar o braço, pegar o livro e ler. No caso aqui, eu tenho um Kindle, ele tá na minha mochila. Eu levo ele quando eu vou pro trabalho. Acabou o que eu tenho que fazer do trabalho, tô ocioso, eu puxo o Kindle e leio um pouco de um livro que eu tô lendo. Mas eu tento voltar a ler, porque eu não tenho o hábito de leitura. Mas é algo que me facilita. Do que eu andar, por exemplo, eu tenho esses livros aqui, aqui do meu lado. É um da J.K. Rowling, outro é do Death Note, um é de um aluno que ele mesmo escreveu, ele me deu, até hoje eu não terminei de ler. Mas fica difícil pra eu ler, porque eu fico comparando a quantidade de páginas que faltam pra eu ler e eu começo a ficar desanimado de ler. Você tem isso também, né? Entende? Em compensação, eu tenho aqui do meu lado também história em quadrinho e alguns mangás. Esses aqui eu ainda não li. Esses aqui eu ainda não li. Mas, em compensação, esses daqui, que são coloridos, que são coloridos, e eu comprei na Amazon, meu, isso aqui eu levava pro serviço e, assim, enquanto eu tava desocupado, eu pegava pra ler e eu terminei isso aqui muito rápido. Quatro volumes. E eu achei... Com imagem também é bom, porque você associa mais fácil, né, também. Entende? E, assim, eu terminei muito rápido e eu terminei tão rápido que não tinha lançado o quinto volume ainda em português e eu tive que comprar inglês pra ler. E não lançou físico, só tem digital. Eu tive que comprar Kindle. Digital pra ler. Porque a editora que imprime isso daqui, eles não fizeram, não soltaram o volume físico ainda. Então, o que acontece? Meu, se eu não tivesse o conhecimento de inglês pra poder... pra poder consumir esse tipo de conteúdo, eu ia ficar muito atrasado em relação ao lançamento. Eu ia ter que esperar a empresa traduzir o que tá acontecendo, imprimir, lançar em volume. Coisa que lançou mês passado. e lançou o sexto volume mês passado. E eles só lançaram quatro em português. Então, não é só uma questão de assim, ah, é importante porque eu vou conseguir fazer X coisas da minha vida. Mano, é bom pelo simples fato de você ter acesso a muito mais coisa muito antes. Mas diz se eu tinha consciência disso quando eu aprendi. Não. Você acha que eu tive ideia? Não, nem eu. Eu tinha noção? Não. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Então, assim, é algo muito é surreal quando você olha pra trás e percebe essa o motivo pelo qual você aprendeu e o que isso te trouxe de benefício, né? Tanto pra inglês quanto pra alimentação quanto pra qualquer outra coisa que você for fazer da sua vida ou pra você. Faz, velho. Faz bem feito. que você vai ver o resultado, cara. Isso que eu tenho certeza. Quem mais eu gostaria de ver aqui que sempre tá nas aulas e eu gostaria de perguntar é a Bárbara. A Bárbara também tá sempre nas aulas aí com a gente. Bárbara, você estuda além do que tá na matéria, do que tá no livro, do que tá na plataforma? Você procura algum conteúdo extra, alguma coisa assim? E se você faz isso, o que você faz pra poder assimilar o que você estuda? Vou marcar até o microfone. Bárbara? Tá aí? Opa, tô ouvindo. Tá bem baixinho, mas dá pra ouvir. É porque eu tô pelo computador. Eu estudo fora das aulas, fora do material. Eu tenho o costume de escutar música e eu leio muito livro, então eu tenho alguns livros em inglês e eu costumo escutar música, muita música em inglês e eu leio também série em inglês porque depois que eu comecei a aprender eu comecei a desacostumar a ver dublados. Sim. Tem uma série que eu tô seguindo agora quando um assim pique pra ver é é uma série um pouco mais antiga Reinado tá no Globoplay se eu não me engano. e eu comecei a ver ela em inglês teve um dia que eu tava cansado eu falei ah não tô fingindo de legenda é pra palavra que eu não entenda vou colocar em português eu coloquei as vozes dos personagens não condiz nem um pouco eu fiquei assim volta não desmerecendo o trabalho de dublador de forma alguma é maravilhoso o trabalho que eles têm às vezes a voz não bate porque você já escutou o original né e outra e quando você assiste em inglês além de você tá tendo o seu lazer ali de quebra você acaba aprendendo indiretamente e isso é muito legal já teve algum momento em que você parou pra pra ver alguma coisa e você nossa nem precisei ler a legenda dessa parte sim tem uma série da netflix que eu vi ela algumas vezes e aí eu vi uma em português e duas em inglês e tem um episódio que eu entendo ele perfeitamente assim sem nem precisar de legenda muito bom qual seriado que é esse eu não ouvi a pergunta Oi não ouvi a pergunta você pode mandar no chat pra gente pra gente pesquisar depois porque daí assim a gente também fica todo mundo fica ligado de qual série que é e como a gente pode fazer isso que a Bárbara falou também é muito bom colocar seriados no idioma que você está estudando de preferência com a legenda no mesmo idioma né no caso se é de inglês com legenda em inglês por quê porque você vai ouvir você vai ler ler o que está escrito ouvindo como é falado associa muito mais fácil você associar do que você só colocar na sua cara ali o que está sendo passado né Ariel tem microfone olá oi oi tudo bom tudo Ariel me diz aí qual foi seu primeiro contato com o idioma como é que foi pra você como que você usa o tempo livre de lazer se você usa esse tempo pra estudar às vezes como você faz vamos dividir essa experiência com a gente também acho que a primeira as primeiras vezes que eu tive assim contato foi foi bem novo com tipo sete ou seis anos porque assim desde novo eu já usava muito internet hoje em dia eu tenho treze mas desde pequeno assim eu já usava muito internet então jogava bastante já era acostumado a ver as coisas em inglês mas daí eu tive que ir me acostumando e lendo e aprendendo pra conseguir entender as coisas sim sim já tá aí há quanto tempo cinco anos já na brincadeira né sim é um tempo bom é um tempo bom mas aí é você assistia filme série ou então você jogava alguma coisa o que você costumava jogar Ah eu jogava porque eu não tenho muito costume de assistir filme ou série então principalmente em inglês então eu ficava mais jogando e tentando entender o que que tava acontecendo isso é bom isso é bom e você já consegue você usa algum dicionário alguma coisa junto pra poder procurar tradução ou você só pega aceita e vai que vai Ah eu pesquiso numa pesquisada se eu não entendo mas geralmente eu consigo entender é bom isso é bom que tipo de jogo você joga Ah hoje em dia eu não eu não jogo muito mas o que me fez assim entender quando eu era mais novo foi esses jogos assim como o próximo Minecraft e olhar no YouTube assim também os vídeos ele tem bastante itens né tem bastante informação de vocabulário de várias coisas né tipo bloco de água bloco de terra bloco de pedra bloco de diamante picareta espada monstro tal bicho tal então tem muito vocabulário em jogos isso é bom nesse sentido é uma diversidade muito grande de vocabulário que você absorve porque você tem que vai ver aquilo todo dia você vai ver aquilo basicamente toda vez que você for jogar você vai ver aquilo então pra você associar é muito mais fácil se nem uma outra dica que eu dou a Bárbara mandou o nome da série Julie and Phantoms ela disse que é uma série mais infantil mas é legal deve ser bacana mesmo e é bom conteúdo infantil também porque ele é mais leve de você absorver e já que é pra criança não vão colocar um negócio complexo técnico pra você consumir vão colocar uma coisa mais lúdica mais colorida mais feliz mais leve pra você ver outra coisa também que o Ariel mencionou de jogos e tal que tem várias coisas e outra eu tenho como exemplificar pra vocês eu joguei muito RPG Minecraft é mais sobrevivência exploração montagem crafting essas coisas não é? sim o Minecraft ele é mais voltado a esse lado criativo eu joguei mais RPG RPG é o que? narrativa é conto de histórias interpretação de personagem você se emergir num mundo totalmente fora de onde você vive e tal e o RPG ele traz tantas situações de tantos mundos diferentes com tantas coisas diferentes mas eles tem uma coisa em comum atributo de personagem o que o personagem tem de sabedoria ele tem de força agilidade todos os critérios que fazem o personagem ser forte ou fraco numa história então por isso que eu sei ah o que é wisdom o que é knowledge o que é strength o que é agility porque tudo isso tinha nos atributos dos personagens nos jogos que eu jogava então quando eu estava cercado por isso isso facilitou muito o meu aprendizado outra coisa boa que vocês tem do lado de vocês aí ou vocês estão usando que estão na frente de vocês agora isso aqui celularzinho vocês podem colocar o celular de vocês em inglês coloca ali em inglês vocês ficam usando o dia inteiro vocês sabem o que vocês fazem todo dia você sabe que menu que é você sabe que aplicativo que abre você sabe tudo se você mudar para o inglês rapidinho você aprende muito de palavras vai aprender send vai aprender back forward accept tudo que o celular pede aceitar ok retroceder apagar delete enviar enviar send então vai muito verbo e muito menu que você está acostumado a ver todo dia você vai começar a ver em inglês ah marcou você no facebook tagged you on facebook ah compartilhou um post share the post curtiu uma foto sua liked your photo então assim a notificação ela vai vir em inglês e você não vai cair em muitos trolls de whatsapp por exemplo removeu você porque seu whatsapp não vai estar removeu você vai estar removed you então se a pessoa mandar no grupo lá removeu você você nem vai ligar porque você sabe que a sua notificação é em inglês evita muito golpe também essa questão de colocar em inglês porque muitos aplicativos quando são mensagens prontas ele vem no idioma do aparelho então se alguém manda alguma coisa fora do do que o aplicativo está acostumado você sabe que não é bot você sabe que não é automático evita você de clicar em link suspeito entendeu então tem muita coisa legal que dá para você ter de vantagem por usar o aparelho em inglês no caso deixa eu ver aqui Beatriz de Oliveira está por aí tem microfone yes good vamos lá qual foi seu primeiro contato com o inglês como foi para você e como você enfrenta ele hoje em dia assim para aprender quando eu era pequena eu comecei a aprender as primeiras coisas que eu tinha uns 5 anos que é cachorro gato e oi aí depois eu aí hoje eu eu vejo bastante vídeo vídeo curto quando vai passando assim em inglês hoje em dia tem muito vídeo curto isso alguma coisa que eu gosto eu vejo em inglês eu vou tentando associar as coisas que fala que tipo de conteúdo você costuma gostar assim de consumir ah eu vejo em inglês eu vejo vídeo de manobra de skate ó bacana é um universo legal você provavelmente viu o nome das partes do skate o nome das manobras as técnicas a pessoa falando das técnicas como que ela coloca posicionamento de pé força na perna coisas que ela fala que ela tem que qual a forma que ela descreve o movimento que ela tem que fazer então isso tudo vai ser vocabulário novo pra você você saber como que se 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 expressa nessa nessa situação isso é muito bom também deixa eu ver hum também tem o da escola só que ele não é tão bom porque é muito fácil assim tudo que eu aprendi no curso lá já aprendi já foi né então assim o que acontece quando você tá mais imerso no idioma o básico se torna meio chato né porque você já viu aquilo tanto mas tanto quando você vê de novo você fica assim tá tá já sei próximo e é onde as pessoas se desinteressam as pessoas que já sabem e procuram água mais né isso é muito comum também acontecer cristiano souza tem microfone sim tem sim cristiano qual foi seu primeiro contato com a língua e como você encara ela hoje em dia Bom eu comecei também quando era mais novo eu não tinha muito interesse era colégio só e muito pouco jogava videogame então essas coisas nunca me chamou atenção mas sempre gostei do idioma tudo gostaria sempre sempre toda a minha vida tive vontade de aprender iniciei terminei terminei não iniciei parei várias vezes curso mas nunca consegui concluir exatamente nenhum e nem virar fluente muito menos ficar pelo menos ter uma boa um bom vocabulário então hoje eu voltei de novo com inglês mais uma vez espero não ser uma tentativa frustrada pra porque o meu trabalho tem gente que não fala em português ah sim eu tenho uma aluna que ela trabalha em multinacional e tem uns franceses que estão lá no serviço dela e ela tá ficando maluca é na minha empresa eles são chineses eu não aguento mais francês falando inglês na minha cabeça eles falam tudo esquisito eu fico assim mano vamos que vamos você vai entender lá o nosso é chinês e eles são bem alguns falam de uma maneira que tu ainda consegue entender alguma coisa mas tem alguns que é bem difícil de entender eles falando porque eles a fonética chinesa ela é muito complexa né é ela carrega um sotaque muito forte é bem difícil e aí então a gente tem bastante grupo de whatsapp e geralmente é tudo em inglês as conversas a conversa né então você já tá imerso ali no é mas eu ainda mesmo assim não consigo não consigo criar não consigo aumentar o meu vocabulário eu sei muito o que tá ali nas conversas mas pelo contexto eu consigo absorver esse vocabulário todo e eu consigo ler muito quer dizer o meu o que eu faço de melhor no inglês ainda é ler o meu leitura e compreensão é muito ruim pra ouvir assim não sou muito muito fala falar é falar eu falo quase nada na verdade é a minha comunicação com eles é muito índio né é palavras sabe mímica aponta faz gesto fala jogadas assim sabe e mas assim o inglês que a gente aprende que nem eu já aprendi porque eu já fiz curso é fiz curso particular e fiz aula com o professor direto só que na hora do falar ali é um deus nos acuda é porque o que acontece vou vamos refletir aqui um negócio é quando você é pequeno bebezinho babão babo o dia inteiro só quer dormir e comer quanto quantos por cento do seu dia você tava ouvindo alguém falando em português na sua orelha ah quanto mais ou menos é o tempo todo né porque pai e mãe é certo quanto tempo da sua vida você tentou falar pra sua mãe que você não quer comer verdura você quer comer chocolate quando você tava aprendendo a falar você tentava falar o tempo todo que você não queria verdura você queria chocolate sim né por quê porque você tem que se fazer entender né então era o tempo que você tá acordado 16 horas do dia que você tá acordado você tá ouvindo português o tempo todo tentando falar português o tempo todo né com quantos anos uma criança começa a falar eu não tenho filho eu não sei de um e meio a dois mais ou menos eles começam a dar as primeiras palavras um e meio a dois anos um e meio a dois anos ó um e meio a dois anos pra uma criança começar a falar começar a falar ela ficou um ano e meio só escutando e fazendo ela foi começar a falar depois de um ano e meio quase dois tentando então assim o que que acontece com o inglês meu professor do céu eu não consigo falar meu mas pensa em horas um ano e meio dezesseis horas por dia quanto em hora isso dá de tentativa de prática é muito tempo sim então você virá e falar assim você irá aprender em menos de três meses e ficará fluente mano não não dá não dá porque é o seguinte criança não tem uma coisa que adulto tem de sobra medo de errar e ficar sendo julgado pelos outros criança não tá nem aí ela vai falar errado mas ela vai tentar adulto tem medo de errar tem vergonha e tem medo de ser julgado e isso bloqueia aqui ó porque que alguém que é mais velho tem muito mais dificuldade em aprender alguma coisa do que quem é mais novo porque quem é mais velho já errou muito na vida e tem medo de errar de novo porque já tá cansado de errar quem é mais novo vai ficar a tapa e que se dane se der ruim levanta de novo e vai e vai e vai cara e vai que nem tem a se eu não me engano tem a Lavinha ela não tá aqui hoje ela não pode participar mas a menina tem 11 anos de idade e eu eu vi queixo caído com a menina eu vi com 13 outro ali eu tô com 42 então e a gente vê e a gente vê a facilidade que esse povo tem não só no inglês pergunta pra mim se eu sei usar isso aqui do jeito que um adolescente de 15 anos hoje em dia sabe usar sim mano eu uso isso aqui pra WhatsApp eu uso isso aqui pra agenda e tipo compromisso e tal é um diário móvel beleza mano adolescente hoje em dia grava edita faz efeito de efeito visual faz uma cacetada de coisa no celular e eu fico assim meu Deus do céu como que esse povo consegue tem 30 aplicativos de edição usa os 30 bem não paga por um porque sabe que em um recurso é de graça o outro não é aí vai trocando de um pro outro e eu fico assim caramba velho por quê porque eles querem fazer aquilo é o que tem gosto que tem prática que tipo velho eu gosto daquilo eu faço aquilo então assim na questão do inglês pra falar tá cá a real mesmo assim tentar 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 pronunciei errado repete pronunciei errado repete muda a frase troca uma palavra ou outra repete 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 escuta de novo repete 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 o que que acontece muitas das vezes english vocabulary vocabulário você vai lá lê e escreve lê e escreve lê e escreve lê e escreve listening escuta e escreve escuta e escreve escuta e escreve beleza mas e a conversação a gente tem mais de 8 mil alunos cadastrados no curso temos quantas pessoas participando hoje aqui 12 de 8 mil 12 então assim a gente vê quem realmente tá querendo praticar o que tá vendo então assim pode ser que alguém esteja ocupado e não possa vir beleza mas de 8 mil 12 não é nem 0,001% então assim por mais que você não tenha escrito ali repita o que tá sendo falado repete repete pegue e repete book 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 ok notebook notebook repete 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 a frase I was going to the park yesterday ok repete I was going to the park yesterday e vai porque dessa forma você tá pondo no seu cérebro que você precisa falar aquilo você precisa fazer sua língua sua musculatura trabalhar pra pronunciar aquilo né mesma coisa no emprego você chega lá o chinês falar com você cara você imagina daqui a um tempo quando você tiver mais prática mais conhecimento mais desenvoltura em vez de você ficar desesticulando pro cara assim você só chegar pro cara e falar ah isso isso e aquilo e o cara beleza isso aí de boa uma conversa que você teria de 3 minutos você teve tipo 40 segundos e resolveu você vai ter uma sensação de satisfação tão grande cara e daí você vai olhar pra ela e falar assim caramba toda aquela toda aquela vergonha que me bloqueava só me atrasou como valeu a pena eu tentar e é isso que eu quero que fique claro pra vocês que estão aqui comigo hoje que vão ver essa aula aqui gravada mais pra frente gente pratica não existe excelência sem prática mano o cara que nem o Michael Jordan ele fez sei lá quantas mil cestas em jogo beleza só que os cara falaram ah você fez tantas mil cestas ele falou assim não 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 quero que vocês olhem pras mil cestas que eu acertei durante jogos oficiais eu quero que vocês valorizem as trocentas milhões de cestas que eu errei durante minha jornada pra eu chegar na excelência que eu tenho hoje eu acho que os caras que são fisiculturista é só coisinha bonita que eles postam lá porque é aquilo e pronto fi quanta coisa que não posta a dieta a rotina acordar de madrugada e correr comer só ovo frango e batata o dia inteiro você tá enjoado daquela comida você tem que comer aquilo você tem o que cara corpo seco malhado trincado então assim pra você aprender um idioma e qualquer seja lá qual for que você estiver aprendendo foca ai teacher eu tenho só uma hora do meu dia beleza pega essa hora foca nessa hora faz essa hora valer porque dessa forma cara você vai conseguir você vai conseguir pode não levar um, dois, três meses um ano meu eu vejo inglês desde os meus oito tô com trinta tô há vinte e dois anos vendo inglês eu não sou totalmente fluente meu Deus eu consigo eu consigo viver a minha vida inteira fora do país porque eu não fui ainda pra fora do país e não tem como eu comparar a minha experiência com quem mora lá fora com quem vive lá com quem nasceu lá não tem como até no Brasil se eu for pra se eu for pra Manaus se eu for pra Belo Horizonte se eu for pra Minas se eu for pra qualquer outro canto pro sul do país vai ter coisa que o pessoal fala que eu não vou entender e é português certo? então assim gente se se coloquem num ambiente mais favorável e mais fácil pra vocês consumirem o que vocês estudam vi vocabulário sobre roupas faz uma tabelinha tira uma foto faz um grupo no whatsapp com você mesmo manda as fotinho escreve umas frasezinhas de vez em quando ah lembrei de tal coisa anota em inglês tenta esforçar um pouquinho a cabeça pra você anotar ok? ok não, sem problema Fernando sem problema diga não, eu era isso professor agora eu quero ver se eu daqui pra frente até eu não tava participando agora tu comentou no pessoal que não tá participando eu não tava participando eu quero ver se agora eu começo a participar é todas as quartas é não todas as quartas eu vou participar eu fazia um outro eu tinha um outro compromisso e eu tive que cancelar porque eu tava ficando tratado em inglês e eu não quero mais essa situação assim do constrangimento de não conseguir falar né afinal de contas eu tô vivendo um pouco disso e tá ruim porque o que acontece e a gente acaba se desmotivando quando isso acontece a gente fica chateado com a gente porque a gente não consegue fazer algo que a gente quer né e e não é a gente focar no que a gente não consegue fazer e sim a gente pegar e falar meu o que eu posso fazer pra mudar isso né o que eu posso fazer pra melhorar nessa situação que nem em relação a outras coisas eu atualmente tô focando em mim em relação a minha saúde física meu não tô tendo tempo de treinar direito o tempo que eu tenho de manhã porque eu tenho questões de trabalho pra resolver depois do serviço eu vou também então assim todo o tempo que eu tenho livre eu vou dedicar a isso que é o meu objetivo entende mesma coisa pro inglês pra vocês gente música o que vocês costumam ouvir sertanejo só tem em português qual que é o equivalente em inglês é o country né country music que é a música da fazenda lá de fora coloca um country vê se você gosta pega um popzinho mais calmo vê se você gosta coloca mais na sua rotina pô eu sempre escuto sertanejo pra pedalar quando eu vou pra academia fazer um aeróbico coloca o inglês no invés do sertanejo universitário ah eu tô sempre lendo alguma coisa referente a receita procura em inglês a receita ah eu não sei como que usa isso daqui o que é o que é flour o que é o que é é butter pô daí você vai lá no livro ou então vai no google vai no tradutor procura ah manteiga beleza faz uma receitinha de bolo inglês pega a receita lá você já sabe fazer bolo não sabe você tem que fazer bolo vai ovo farinha vai leite vai chocolate enfim fermento e tal beleza pega um bolo que você já está fazendo pega a receita inglês pra você ver a quantidade já vai te entregar o que você está fazendo você já sabe vai ó vai dois ovos vai três colheres vai três xícaras de trigo vai não sei quanto você vai olhar a receita em português que você já sabe vai pegar a receita em inglês que você está vendo ali você vai ver as medidas você fica ah então isso é trigo isso é farinha isso é não sei o que isso é ovo você aprende ali ó com coisa que você já sabe certo então guys o nosso tempo deu essa aula vai ficar gravada tá foi mais um papo cabeça aqui pra gente poder trocar uma ideia de experiência e tudo mais isso é bacana ter também além das aulas as nossas aulas aqui online as variam entre leitura de textos prontos conversação por temas abertos onde vocês dão mais opinião e se expressam em inglês com mais liberdade filmes e séries que eu trago de hora em outra aqui pra gente poder assistir e discutir sobre o assunto ok e uma hora ou outra uma vez por mês uma vez a cada dois meses eu trago essa discussão pra gente poder ver como que tá o andamento como que vocês estão se sentindo como vocês estão estudando pra ficar pra gente poder ver o nosso progresso e poder ver como que a gente pode melhorar isso aí eu sei que nem todo mundo conseguiu participar hoje não faz mal tá meu número do whatsapp do suporte vocês podem mandar mensagem lá tranquilo sem problema nenhum eu assim tiver com acesso eu respondo vocês tiro suas dúvidas e eu espero poder estar com vocês aí bastante tempo pra gente poder continuar nessa jornada beleza gente muito obrigado pela presença de todos vou encerrar a gravação por aqui mas a gente aí continua nas próximas aulas fechou muito obrigado guys e eu sio 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 Obrigado.